Eu me mudei! É isso aí que você tá ouvindo, meu amor! Agora eu moro sabe onde? Na beira-mar! Ô, rapaziada, que coisa boa que é morar na beira-mar! Que é essa casa aqui, ó! Bem nessa localização, porque na beira-mar agora meu passatempo é sentar nessa cadeira que eu tava vendo as cantigas de ongos vêm do mar! A pizza do Sri Kaskudu é a pizza pra você e eu! A pizza do Sri Kaskudu, ela é sensacional! E daí eu fico com minhas tardes inteiras fazendo isso enquanto eu pesco o peixinho pra poder comer! E eu digo mais, hoje eu não vou comer peixe! Hoje eu vou comer o bombolo que eu tô fazendo! Tá esquentando, tá no forno! Hoje vai ser o jeitão, tá rebando em água! Eu não preciso da campainha aqui! Minha campainha tá aqui dentro! Toca a campainha aqui! Pode entrar! Boa tarde! Boa tarde! Me chamo... Me chamo... JV? Tudo bem? Conheço! Conheço um cara desse! Tudo bom? Como é que vai, meu amigo? Eu tô trabalhando agora com consultoria de casa! Opa! Mas tem uma explosão que eu vim? Então é só consultoria! Não! Tamo aqui pra evitar todo tipo de explosão na sua casa! Trazer pra você o melhor serviço da nossa empresa que pode lhe ajudar a investir em mercados multimilionários E você pode acabar mudando a sua vida! Uau! Então não tem explosão! Ok, o que você acha da minha casa? Já que você é um consultor... Sua casa, assim... Eu avaliando aqui dela... Uhum... Não vale! Não vale muita coisa! Você sabe disso, né? Você sabe quanto tempo demorei pra pegar essas terras? 4 a 5 minutos! Porque, como você sabe, esse lugar tem todo lugar terra, né? Então não é bom assim uma casa, né? Como não? Ela é resistente a tudo! Não existe nada que possa destruir uma casa terra! Se eu boto uma TNT aqui, acontece o quê? Amigo, TNT é o negócio! O mercado da casa vai embora! E a TNT é um fenômeno natural? Creeper é um fenômeno natural! Ah, então você vai fazer o quê? Um caso de homicídio pra mim, meu amigo? Você tá ficando... Eu tô só avaliando aqui, é meu trabalho! Eu estudo isso aqui, tá? Tá bom, eu tô bom! Vamos respeitar que a gente não vai acontecer! Eu vou entrar aqui... Aham! Duas tochas sem visão fora, não tem janela... Aham! Eu não preciso de janela! Quando eu quero sair, eu saio de casa! Ok, aí pode ser atacada por um Creeper... Essa casa não tá segura! Estamos precisando de uma revisão, não, ok? Aham, aham! O que você tem aí, meu amigo? Ah, temos muita coisa que eu posso lhe oferecer, mas... Pra essa casa aqui, eu tenho que perguntar... Você tem o quê pra me pagar? Eu tenho o cenô aqui... E daí aqui eu tenho dois ferros... E aí aqui eu tenho o bolo... Não, o bolinho eu não tô dando, não! Não serve! Não, tô dando bolo, não! Não, o bolo serve, o bolo serve! Não, tô dando bolo, não! Tô dando bolo, nem sei quanto... O bolo eu nunca falo, acho que você consegue pagar de... Não sei! Eu acho que é o bolo, eu acho que é o bolo! Tô dando bolo aqui, meu bolo tá aqui! Ah, meu bolo, meu bolo! Bolo não, bolo não! Entendi! Bom, apresentando melhor, eu sou o cara que trabalha em esponja casa! Esponja casa? Como assim, meu amigo? Sim, transformou suas casas em esponjas para evitar catástrofes! Porque, por exemplo, tá vendo sua casa aqui? Aham! Pode digitar, tenha uma paciência! Se ela fosse de madeira, tá vendo sua casa de madeira? É, madeira, madeira é bom! Madeira... Ai, 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 que é isso, que é isso? Um trovão, um fenômeno natural! Não, ué, tem certeza que isso foi natural? Foi natural, foi natural! Tu tem certeza? Foi natural, foi natural, como a luz do dia, foi natural aqui, ó. Você já perdeu um pedaço da casa, que entrou muito, cara, do nada! A gente tem que ver as coisas boas da vida! Ah, entendi! Essa casa não parece segura, porque, tipo, madeira, vai passar um cara ali e você vai pegar! Aquilo é natural não, entendeu? Foi muito natural, foi muito natural, se você reparar, foi natural! Foi natural, até a nuvem passou ali, a nuvem que caiu ali, ó. Foi a nuvem que tá ali, passou, ser natural! Aham, aham! A de terra não aconteceria isso! Exatamente! Mas, como eu falo, a empresa é de esponjas! Aham! Madeira não serve, tá vendo? Madeira é perigoso, perigoso, né? Tu não serve, tu não vem de esponja pra lavar prato, não? Tô achando que é um negócio desse aí! Não, não trabalhei com essa parte ainda, não! Ah, tá! Mas se quiser trabalhar, temos vaga pra esse lado! Não, ué! Agora, vamos testar com outro tipo de bloco! Cobblestone! Cobblestone é um bloco que fica bonito, né? É bom, é bom! Resistente à explosão, mas é feio, né? Mas é bom! Mas é feio, né? Não fica legal que nem uma esponja, né? Mas não sei se é uma esponja, fica legal também, né? Uma esponja, olha isso aqui! O bloco mais bonito do Minecraft, a esponja! Vá pro mar, Bob! Vá pro mar! Hum... Esse era o gratuito, tá? Rapaz! Eu pegaria isso, mas tudo bem! Tudo bem! Trabalhamos com esponja por quê? Deixa eu trazer isso ao caso normal, porque também achar que é de graça, que as coisas não é também, né? Por que aquele bloco ali? Mal vírgula, né? Que bloco? Aquele bloco faltando ali, ai, vou ter que pegar outra terra! Aquele bloco foi um desastre natural, ó! Ai, meu Deus! Meu Deus! Acho que eu vou ficar de terra mesmo, não tem nada melhor do que a boa e velha casa de terra, entendeu? Olha isso aqui! O que é? Nossa, uau! O boa água é exatamente o que a esponja faz! Uau! O acaso estaria protegida, caso começasse a chover! Olha, protegi, tá tudo certo! Mas começa a chover aqui, ai depois passa um tsunami! Como é? Ai passa um tsunami aqui, do nada! Que nem um trovão natural! Nada a ver, bro! Não, se você... Entra aqui, entra aqui! Tamo seguro, não tamo? Tamo! Mas se passa um tsunami aqui, não pode fazer nada! Mais uma casa de esponja, sua casa estaria protegida por apenas um bolo! Como é? Agora é um bolo! O negócio é um bolo! Não, na verdade, na verdade, perdão, perdão! As cenourinhas aqui, esses dois ferrinhos estão valendo! Ah, cenourinho dois ferrinhos? Hum, né? Tudo pra tirar você do meu quintal! Não! Porém, na nossa empresa vendemos os melhores produtos! E eu queria lhe oferecer aqui essa esponja premium! Olha o nome dela aqui! Deixa eu ver se ela é premium! Rapaz, ela é esponja premium! Tá vendo? É esponja prêmio, é prêmio mesmo! É esponja prêmio, tá vendo? Se você olhar aqui, olha aquela que você jogou ali. Vou pegar aqui. Tá até flutuando essa daí. Trabalhamos com o melhor, né? Saltinho. Aqui tem uma esponja normal e esponja prêmio. Nota a diferença. Qual que é qual? Pelo que eu conheço da minha empresa, esse tipo de coisa não dá pra ver olho nu. É mais uma propriedade inteira dos materiais que são feitos, entendeu? Olha, eu transformei todas em normais pra você. Então, aparece o mesmo normal porque a gente separa mais na etiqueta, entendeu? O material mesmo que é consistência, entendeu? Tem um pouco disso aí. Aí, a esponja prêmio tava vindo pra sua casa aqui, o orçamento ficaria mais ou menos aquele bolo ali mesmo. Aquele bolo. Tem uma coisa mais barata, não? A casa não tem como, né? Não ficaria legal. Eu posso botar o seu bolo. Tá na minha mão aqui, ó. O bolo é meu, pô. Então, pelo bolo, sua casa seria que eu poderia ir pela esponja prêmio. Ah, uma cenoura e dois ferros, não se fala mais disso. Tá bom, mas eu vou conseguir colocar com esponja normal. Oh, João, pelo amor de Deus, 2024. Tu acha que vai vir um tsunami desse horizonte? Tá bom, tá entregue aqui. Olha aí, meu Deus, eu tô me sentindo uma esponja. Olha aí, tem a carinha do Patrick. O quê? A casa tem a carinha do Patrick, ele não vive num lugar assim. Ah, tá. Eu vou até fazer a janela, já que você falou tanto de janela. Pronto, tá vendo? Isso é uma coisa importante pra uma casa assim. Então tá bom. Porém, eu ainda recomendaria o bolo pela casa premium. Vou ficar devendo. Cê tem certeza? Vou ficar devendo, vou ficar devendo. Eu li no jornal hoje. Oh, leu no jornal hoje? Que a chance não tá aumentando essa região. Principalmente na praia, assim, né? Porque não tem como ter tsunami no meio da cidade. É impossível. Pra tu fazer uma barreira aqui de esponja. Ah, bolo. Bolo, bolo, tranquilo. Não, vou ficar devendo, viu? Até amanhã, biju. Entendi. Não, por mim tá tranquilo. Eu te deixo comer uma fatia, se quiser. Uma fatia. Uma fatia, coma uma fatia ali. Só uma fatia, pai. Não, bolinho, bolinho, bolinho. Não, só uma fatia. Só uma fatia ali, ó. Na lista. Já tá com comida, já. Já comeu um pedaço? É, pô. Vamos lá, meu aniversário. Mas já nem quero mais. Já nem quero mais. Mas tudo bem. Cê fez a sua escolha. Aham. Eu espero que tudo de bom aconteça na sua casa, tá? Eu fico muito feliz com quem é feliz. Obrigada, viu? Que sua casa esteja protegida. Quer fazer um test drive aqui de água aqui? Faça, por favor. Eu insisto. Vamos ver se essa esponja aqui é boa. Olha aí. Protegiu. Já pensou essa água na sua casa inteira? Que trabalhão teríamos aqui, né? Ainda bem que a indústria JVNK Esponja Premium está aqui pra ajudar. Mas tudo bem. Tá aqui sua água, viu? Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada, seu querido. Opa, é... Tudo bem. É um prazer. 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 Prazer, prazer. Vamos mais. Prazer, viu? Rapaz, que lorota tenebrosa. O cara conseguiu me enrolar, passar a perna por duas cenouras. Duas cenouras e dois ferros. Tive que dar duas cenouras e dois ferros pra ele subir daqui. Pra ele não explodir a minha casa, que eu senti que era uma ameaça, sabe? Se eu não trocasse essa casa, o menino ia puxar a TNT. Mas tá tudo bem. Tamo bem. Tem uma cara de esponja. Vou voltar pro que eu tava fazendo, pescando agora, porque eu não tenho mais bolo pra comer. Ai, ta fatia. Vou me empazenar. Já que não tem mais bolo, o negócio é pescar. Eu acho que diabo é isso. Peraí. O que? O que? Tá desfolado, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Sai da cadeira! Pega minha cadeira, pelo amor de Deus! Eu não posso andar na minha cadeira! Veio que o João falou que tava no jornal, meu Deus do céu! Fecha a janela, fecha tudo! Tsunami viram, rapaz! Calma, fecha aqui também. Tamo bem, tamo bem. Tem uma casa de esponja. Essa casa de esponja custou caro. A gente tem uma casa de esponja. Tamo bem! Esse tsunami não vai afetar a gente. Pode vir! Manda com tudo! Ei, João, tá fazendo o que aqui? Vai passar um tsunami aqui, daí eu vou aproveitar e nadar. Tô com uma roupinha aqui. Nadar, véi? A sua casa não é esponja-prêmio não, né? Não! Que pena. Eu teria pego uma esponja-prêmio pra você. Por quê? Ah, porque aguentaria mais um tsunami, né? Porque... Tua água e tua chuva, mas o que tá vindo aqui? Tá até demorando. Rapaz! O processo é lento aqui, né? Ah, nem se preocupe, nem se preocupe. Fechei minha casa de esponja. Olha como eu tô seguro aqui! Oh, coisa boa! Gente, quando tá segura! Ainda bem que você veio com pressagem, né, João? Eita, homem bom! Calma aí, calma aí que eu tô entrando, tô entrando. Tô entrando, calma aí. Tô entrando, menino. Entra logo, vai dar ruim, entra! Gente do céu! Olha lá! Não consegue! Ela não consegue, João! Vem aqui fora! Gente... O tsunami não consegue, João! Ok, eu vou entrar. Realmente, não consegue mesmo. Não consegue! O tsunami não consegue! Eu rio na sua cara, tsunami! Que esponja-prêmio, João! Essa aqui é boa! Travou. Acho que caiu o meu teto. João? Comeram o bolo aqui, viu? Fui eu, menino. Meu irmão, por que é isso? Foi o bolo, foi o bolo! Porque foi o bolo! Foi o bolo! Rapaz! Foi o bolo! Eu não acredito que eu comprei tua casa de esponja-prêmio, que quebra teto. Tu explodiu a minha cara de esponja! Tô na garantia, tô na garantia. Oh, graças a Deus, eu vou cobrar. Ainda vou botar a tua cara de terra aqui nesse mesmo lugar. Não se preocupe. Oh, graças a Deus... Daqui mesmo? É, vai ser daqui mesmo. É o teu cara de peixe, velho. Ó, a gente embaixo d'água agora. Tem cara de pe... Tu ia me chamar de... Nossa, pousamos lá então, né? Vendo devagar. Se fosse prêmio, a gente ia explodir, tá vendo? Ainda na linha mesmo, né? É o piorzinho que tá tendo. É, é bom me dar o comprovante aí pra rolar a devolução aí. Comprovante? Comprovante. Como assim? Ah, não pegou o comprovante. Falou, rapaziada. Tamo aí, quiser fechar negócio na próxima, Marinha. Separa um bolo gostoso do bobaia. Que o pai tá quente. Que canalha mesmo! Impossível! João, me dá um barco! Acho que nem isso, me lasquei.